E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? É claro que tá, né? Mais uma vitória do Galo, a terceira vitória seguida no Brasileiro. Fincamos o pé ali no G4 e queremos ficar por ali, quem sabe, subir ainda de posições, né? Antes da gente começar o pós-jogo aqui no canal, já peço pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas curta o vídeo aí também, já que se você já foi inscrito, curta aí o vídeo já agora pra não esquecer depois. Outro recado importante é pra galera seguir o canal Aqui é Galo no Instagram. Vai tá aí embaixo na descrição, mas é fácil, o canal Aqui é Galo. Muita gente seguiu o meu perfil pessoal, agora o meu perfil pessoal tá só pra amigos e parentes porque eu tava postando muita coisa pessoal lá e eu decidi fazer o canal, o Instagram do canal pra focar só coisas do Galo lá no Instagram do canal. Então, pessoal que me seguia lá no Instagram, no perfil pessoal, pode ver já que já tá trancado, já tá só pra amigos, migrem lá pro Instagram do canal. Canal Aqui é Galo, vai ter muita coisa lá. Em breve vamos fazer uma promoção. Então, não deixem de seguir a página do canal lá no Instagram. Canal Aqui é Galo, beleza? Vamos aí falar da partida, né? A começar pela escalação. A escalação praticamente a mesma do último jogo, do clássico. Trocando ali o Jair, que tava desgastado fisicamente, pelo Ramon Martínez. O resto da equipe é a mesma. E eu já vou começar a falar sobre o Ricardo Oliveira, o assunto do Ricardo Oliveira aqui em primeiro lugar. O Ricardo Oliveira aqui vinha de 15 jogos de jejum. E além do jejum, o que eu falava aqui sempre, não vinha jogando bem. O Ricardo Oliveira era um peso morto em campo. Então, eu não entendi o que ele fazia pra estar no time titular. Seja aí talvez a fragilidade dos nossos centroavantes. Agora contratou o de santo. Vamos ver como é que vai ser aí pra frente. Mas hoje, apesar de ter errado um caminhão de gols. Ele fez um gol, mas poderia ter feito três, pelo menos. Porque chance pra isso ele teve. Apesar de ter sido fominha em dois lances que ele poderia passar pro companheiro melhor colocado. O Ricardo Oliveira jogou bem. E eu não tenho problema em falar isso. Tipo assim, fala assim, ah, mas você só critica o Ricardo Oliveira. Critica quando tem que criticar, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar também. Hoje, apesar de ter errado muito o gol, de ter sido fominha, ele fez o que eu falo que ele não faz. Que é brigar pela bola, correr, não desistir, dar trabalho pro zagueiro. E hoje ele fez isso e foi coroado com pelo menos um gol. Poderia ter feito mais, poderia ter feito o hat-trick hoje. Pelo menos três gols ali, porque é chance clara. É chance clara, não é chance assim, ah, é de fora da área. Não, chance clara pra fazer ele teve. Então fica aí já o que eu tenho pra falar sobre o assunto Ricardo Oliveira. Sobre Casares e Vina, eu acho que vem funcionando essa dupla. Só que hoje o Rodrigo mudou um pouco, né? Contra o Cruzeiro, ele deixou o Casares centralizado, trouxe o Vina pela direita. Hoje o Casares começou pela esquerda e o Vina centralizado. Não deu certo o Casares na esquerda, porque o lado ali do Fábio Santos ficou muito exposto. O Fluminense tava atacando bastante por ali. Ele inverteu o Tiará com o Casares, mas continuou com o Casares aberto, deixando o Vina centralizado. A gente já falou sobre esse posicionamento do Casares aqui. Eu acho que não dá certo o Casares jogar aberto. Melhor o Casares pelo meio e contra o Clássico. Deu tão certo o Vina aberto, eu não sei porquê dessa mudança. Não que o Vina seja ruim centralizado, não é isso. O Vina jogou bem, inclusive. Mas é porque eu acho que o Casares aberto não rende. E o Vina rende mais do que ele aberto. Tiará. O Tiará hoje foi muito bem na defesa, muito bem na recomposição. Ajudou demais, porque o Fluminense é um time que dá espaço pra gente jogar, mas ele joga também, né? Então é um time que joga bastante no nosso campo. Deixa espaço e isso é muito bom pro Atlético, porque nós temos um meio criativo, ainda mais jogando o Vinicius e o Casares juntos. Com o Ramon Martínez ou o Jair. O Jair jogando barbaridade, não precisa nem falar, mas o Ramon Martínez também muito bem. Não é aquele volante brucutu, né, que a gente fala que só dá porrada. É um volante que marca, mas sai pro jogo também, o Elias. Então a gente tem um meio muito forte. E quando o time dá espaço, a gente tem facilidade em encontrar esses espaços. O Fluminense, então, assim, mas ele joga também. Ele jogou no nosso ataque também, o Fluminense. E o Tiará foi muito bem ali ajudando o Fábio Santos, né? Tanto é que o Tiará foi passado pra esquerda pra ajudar ali, porque o Fluminense tava atacando bastante por ali. E ele foi muito bem, mas na frente rendeu pouco. Ramon Martínez, eu já falei, fez uma boa partida. É, Hever e Rabelo bem novamente. Hever hoje um monstro. Se no outro jogo eu falei que os dois foram bem, mas que eu achei o Rabelo um pouco melhor hoje, o Hever foi melhor. Cleiton cada vez passando mais segurança. É, puxando contra-ataques na saída de bola. Ele tem uma saída com a mão fenomenal. É muito seguro, um goleiro muito seguro. O Vitor tá voltando aí e o Rodrigo Santana vai ter um probleminha. Um problema bom, né? Mas vai ter um probleminha aí porque o Cleiton não tá merecendo sair. Ainda mais que o Vitor, assim, saiu e não tava numa fase muito boa. Eu quero ver se o Rodrigo vai ter a coerência que ele teve com o Patrick, por exemplo. Que o Guga saiu e o Guga saiu bem pra ir pra seleção. E o Patrick assume a titularidade e jogou bem, né? E aí, quando o Guga voltou, o Rodrigo não sacou o Patrick do time. Eu quero ver se ele vai ter essa coerência com o Cleiton. Apesar do Vitor ser enorme dentro do Atlético, um ídolo. Mas o Cleiton, a fase e o momento é do Cleiton. Então, acho que aí deve manter o Cleiton. O Patrick fez uma boa partida. O time em si fez uma boa partida. Com exceção pro gol que a gente levou. Que, assim, não pode um cara tá sozinho na marca do pênalti, né? A gente tava ganhando de 2x0. O menino do Fluminense, acho que é João Paulo, João Pedro o nome dele. É João Paulo, acho. Fez uma jogada fenomenal, inclusive, ali pelo lado esquerdo de ataque, nem direito nosso de defesa. Tinha 3 jogadores nele e ele conseguiu passar. Até aí, tipo, beleza. Assim, tinha 3 e o cara conseguiu passar, já é ruim. Mas é jogada individual, o menino, beleza. Só que não pode ter na área, na marca do pênalti, um cara sozinho, né? E os zagueiros ali sem marcar ninguém, né? O Nenê tava sozinho na marca do pênalti. Então, fica esse adendo aí, porque teve alguma falha de marcação grotesca ali no gol que a gente levou. E a gente não precisava passar um sufoquinho no final. Já era final de jogo aí, o Fluminense foi pro abafo, porque a gente teve chance de matar a partida várias vezes, né? A gente tava encontrando muito espaço nos contra-ataques e estava errando. Errando a escolha ali de passe, de jogada e tudo. As substituições hoje, eu não tiraria o Cazares na hora que ele tirou. Acho que o Cazares tava bem, não sei se foi por uma questão física. O Cazares, inclusive, tinha feito, né, um gol, feito o nosso primeiro gol. Acho que ele tava bem, não teria tirado, na realidade, não teria mexido. O Geovânio e o Otero que entraram, não entraram tão bem, né? Ambos, nenhum dos dois entrou. O Geovânio entrou no lugar do Cazares, depois o Otero no lugar do Tchará. E, mais pra frente, o Alejandro no lugar do Ricardo Oliveira. Assim, eu não teria mexido no momento que ele mexeu, mas também não foram erradas as substituições. A gente não tem como adivinhar se o jogador vai entrar bem ou mal na partida. Eu entendi o que ele quis, né? Ele quis jogadores descansados pra puxada de contra-ataque, porque o Fluminense ia pressionar pra tentar aí o gol e talvez o empate. Então, ele queria os caras descansados na puxada de contra-ataque. O Geovânio hoje não foi bem, não conseguiu fazer as jogadas que ele faz costumeiramente. E o Otero também entrou meio, não sei, ele tava muito elétrico, meio estranho, assim, fazendo umas faltas meio bestas, fazendo umas escolhas erradas, né? Prendendo a bola quando deveria tocar, não chutando quando deveria chutar. Mas, enfim, coisas que acontecem, às vezes, o cara não tá numa noite boa. Eu quero saber de você quem você acha que foi o melhor em campo hoje. Eu ficaria ali, acho que com o Hever, eu acho que o Hever fez uma partida excelente. Hever ou o Clayton estaria bem escolhido. No ataque, eu já falei, né, o Ricardo Oliveira foi bem, mas eu não acho que ele foi o melhor em campo até longe disso, porque errou um caminhão de gols, como eu havia falado. Por exemplo, se o Hever falhasse na posição dele, o tanto que o Ricardo Oliveira falhou na posição dele, a gente teria perdido, se é que vocês entenderam. Então, assim, falando por posição, eu acho que o Hever fez melhor o papel dele do que o Ricardo Oliveira. Enfim, é isso. Eu ficaria com o Hever, quero saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos, no grupo de WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, e siga o canal Aqui é Galo lá no Instagram, beleza? Um grande abraço, massa atleticana, tamo junto e até a próxima!